Você pega a leprose, é um problema em vários locais, então acaba aumentando a parcela, a importância dele no Brasil. E depois você tem o restante do acrorrajado ocorrendo em tudo, como o Felipe falou bem, soja, algodão, mamoeiro, tomate. O acrorrajado, tetrânicos urtes, tem mais de 1.100 hospedeiros. Sendo que desses 1.100, entre 200 e 250 são plantas cultivadas. Praticamente tudo que a gente tem aí hoje cultivando. Ornamentais, tudo, morango, difícil até falar uma cultura assim. Não vai ocorrer, por exemplo, gramíneas, como cana de açúcar, milho, mais um resto. O próprio milho pega também, mas não é tão grave o problema. Ainda é uma praga nem secundária. Nem secundária, bem de boa. Bem forte. A questão que são diversas espécies, algumas espécies, diversas culturas, e a gente vê bastante gente, os meus alunos, o pessoal que segue a gente também, estão sempre perguntando, deve chegar um monte também lá para falar o que eu passo para acabar com o ácaro e tudo. E como eu brinquei aqui no começo também, a gente precisa conhecer para poder manejar aquilo lá, né? Justamente. Então só um apanhado geral, assim, eu não sei se a gente consegue colocar tudo no mesmo pacote, falar qual o ciclo, como é que é que funciona o ciclo desses ácaros. A gente consegue dar uma generalizada nisso aí? E aí Obrigado.